E aí Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Aldar trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal, galera Nesse momento estou aqui trazendo pra vocês Como você ficar com a roupa do policial no GTA Online Então você vai precisar entrar nessa missão fuga da prisão Delegacia e você vai precisar ficar na parte dos policiais Pra que a roupa seja salva, certo galera? Esse barulho que vocês ouviram aí não foi o peido do Tudato E sim uma explosão aqui do lado Tá construindo o rodoanel Então os caras ficam dando umas estouradas Numas pedras marotas ali com algumas toneladas de dinamite Então aqui ó, você vai ter que escolher o lado da polícia, tá galera? No caso aqui ó, você vai colocar pro lado da polícia E entrar na equipe No caso ali já tá eu, Tudato, Jokerzão Lindo e maravilhoso Com a roupa da polícia E agora simplesmente você pode dar continuidade aqui, certo? Seleciona o que tiver de selecionar Escolhe sua moto, alguma coisa assim E aí você dá pronto pra jogar E pode avisar com seus amigos Que também possam dar pronto Então esse glitch aqui dá pra fazer duas pessoas ao mesmo tempo, certo? Querendo ou não querendo Você consegue fazer juntamente com seu amigo Ali no caso o Felipe que tá me ajudando nesse glitch Juntamente com os outros brothers O Felipe já tinha, certo? Então eu venho aqui ó, simplesmente E agora nesse momento aqui, galera Que vai iniciar a missão Eu vou sair aqui, tá vendo? Simplesmente eu vou e saio Do olhinha na pipa, molecote Pega aqui ó, aperta start GTA online, certo? E vem aqui encontrar nova sessão Pode ser que bugue, tá galera? Que demore pra você entrar na sessão Porque lembrando que você vai entrar numa sessão Apenas, vai entrar numa sessão pública E aí pode demorar pra caramba Então eu cortei, certo? Agora a gente ficou com a minha roupa padrão aqui E agora é a hora do macete Você vai chamar o celular Simplesmente você vai vir aqui Vai chamar o celular Vai em serviços rápidos E você vai entrar em uma captura Qualquer captura Isso mesmo Você vem aqui Entra numa captura Se você der sorte Que nem eu dei aqui neste vídeo Lembrando que esse vídeo é um pós-comentado, tá galera? É, lembrando que é um pós-comentado E que eu dei muita sorte aqui Que eu acabei achando rapidamente uma captura Beleza? Achou a captura É necessário você entrar nela, tá? Vamos lá Vem aqui, prepara a sessão Finaliza tudo certinho Agora é só esperar os outros oponentes entrarem aí Beleza Uma vez que você entrou aqui, ó Tudo certo Agora você vai fazer o que? Você vai vir aqui Vai em inventário Você vai aqui em óculos E vai mudar um óculos, galera Porque o óculos dá save É isso mesmo Você vai mudar um óculos Já vem aqui em óculos E vai trocar qualquer outro dos óculos E vai sair aqui do menu interação E joga mais um minutinho aí Nessa captura linda Beleza Bacana Que nem aqui Eu vou pegar uma sacolita aqui Certo? Uma maleta E vou fazer a entrega ali Pra poder dar um save Tudo bonitinho Feito isso Joga mais um minuto Você pode apertar o celular Apertar quadrado para sair X para confirmar E simplesmente Quando você entrar numa sessão É... Novamente você vai ser jogado Pra uma sessão pública Você já vai estar aí Simplesmente com a roupa de policial Tá vendo aí? Eu tô com a roupa E com o capacete Aí você vai correr pro abraço Você vai até uma loja de roupa E simplesmente salva o traje Que a hora que você quiser usar É batata É bingo Moleque Aí já vamos chegando aqui Na loja de roupa Certo? Vou dar uma acelerada aqui Colocar pra gente poder Ir até a loja de roupa Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Gostou mais ainda Favoriante o vídeo Não é inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Por estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição No meu caso Eu tirei aí O capacete Coloquei o óculos E agora eu vou salvar Como poliça E aí já era galera É só partir pro abraço A hora que eu quiser usar Eu vou ali no trajes prontos E seleciono o traje salvo É isso Dejame Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bunas gostosas e gordas E eu fui Queria agradecer ao Felipe Ao Hugo e ao Twist Que me ajudaram nesse glitch Valeu galera Fui E aí